Galera mais um vídeo, essas foram as aquisições da semana anterior ao carnaval Ta bom, consegui pegar esses itens ai fora da feira né, porque a feira eu não to podendo ir, ta difícil pra mim, então peguei através dos amigos ai, novidade ai esse cartucho, vocês conhecem esse cartucho? Duplo, entrada de 72 pinos e de 60 pinos, ta certo? Ta ai, hidro, sei lá, alguma coisa ai, não sei o nome dele não, nem experimentei na verdade Certo? Todos eles eu vou testar com vocês, ta aqui ó, um cartuchinho de um montão de jogos, esses jogos ai da Aliexpress, 67 em 1, ta? Mas o jogo é tão agabundinho, levinho, levinho, também, também vamos experimentar juntos, tem aqui ó, um HD que eu comprei por 10 reais, essa aqui foi na feira, a última vez que eu fui na feira, e não é que ta funcionando? tá até instalado o Windows nele, ta? Esse aqui não tem como testar pra vocês assim, eu tive que desmontar praticamente o meu computador pra testar, esse cartuchinho aqui eu peguei uns amigos ai, 007 e cartuchinho azul não tinha não, na verdade esse jogo ainda não tinha, tem outro 007 né, originalzinho, ai, belezinha, acho lindo esses cartuchos séries especiais né, peguei aqui ó, um HD de Xbox, esse aqui é de 250, não sei de não, esse aqui acho que é de 500, nem sei de quanto é esse, sei lá, olha lá, não sei, acho que é de 500 sim, completo e repleto de jogo né, mas tem que ser desbloqueado, JTag, o Xbox, tem mais aqui, esse aqui é lotado de jogo também, tá? Tem o cabinho, pega muito por aí, esse aqui, esse aqui é de, um Wii, Nintendo Wii ó, lotado de jogos, e mais essa montoeira aqui ó, esses sete aqui, tá bom? é a Mario Kart, aqui é pras operas da vida né, pra usar pra salvar também né, alguns originais, outros nem todo, a maioria deles são Piratex, então é isso aí, as aquisições foram essas, esse aqui ó, sensacional, andei olhando os jogos que ele tem, top, esse aqui ó, achado né, deixa eu ver de quanto é esse aqui, esse aqui é de, mutera, mutera, mutera hein, caramba, é isso aí ó, esse aqui tem um monte de joguinhos aí ó, pra vocês verem, pior que os joguinhos funcionam direitinho né, mas eu só botei um ou dois, mas aquisições foram essas, da semana, anterior ao carnaval, depois disso, não pude fazer mais nada, devido a problemas de saúde aí, tá bom? Então é esse, gravando esse vídeo aqui, pra galera não ficar sem vídeo aí, né, e é uma boa aí ver as aquisições, pequenas aquisições, pequenas aquisições né, como eu sempre digo, eu uso, essas aquisições, não são pra revenda, não são pra nada tá, meu próprio eu uso, tá, pra minha coleção, valeu galera, não se esqueça de se inscrever no canal galera, maioria do pessoal, grande maioria né, tá, assiste o vídeo e não se inscreve né, então vamos tentar se inscrever aí, então aquela moral, vou ver aqui, conseguir aí, uns inscritos aí, tá bom? Beleza? Um abração a todos, fiquem com Deus!